Zuzu Balândia Ai, ai, ai Ai, Zuz, bem? Vamos começar mais um quiz da Zuzu Laricão, quem é a bela famosa que fez uma participação especial em Zuzu Balândia? Alternativa A, bela gengibre B, bela do crepúsculo C, bela adormecida Essa tá beleza, a resposta certa é C B, bela adormecida A resposta tá absolutamente... Ah, já ganhei, já ganhei É, roca! Epa, opa, epa, quê? Como assim? Eu lembro do episódio da bela amolecida Único jeito de quebrar o feitiço Era recebendo o beijo de um príncipe Manate a mozzarella Bela, vocês precisam encontrar um príncipe antes que ela durma para sempre Não serve o suspiro? Até que ele é bonitinho Oi? Ah, quer dizer, não adianta A profecia diz que tem que ser um príncipe de verdade, né? Mas onde é que a gente vai achar um? Tá tão difícil arrumar namorado Imagina um príncipe Essa aí é a Maria Mole no papel da bela amolecida Não adormecida Ah, mas é quase a mesma coisa Zuzo, bem, essa foi meio picadinha mesmo Ah, se não é adormecida, qual é a resposta certa? A resposta certa é a A Bela gengibre Como você não acertou, hoje não tem prêmio Nem os biscoitinhos Essa história de gengibre me deixou com fome Zuzu, bem, vamos pegar uma receitinha funcional sem glúten Ah, nem precisa, pra mim funciona com glúten mesmo Zuzu Balândia Curta, compartilhe e toque o sininho